Voltando a jogar na Ilha do Retiro, com o apoio de 10.586 torcedores, o Sport partiu para cima do Brusque, em busca da vitória que colocaria o Leão de volta ao G4 da Série B. Mas, para conseguir os três pontos, primeiro era necessário passar pelo goleiro Jordan, aquele mesmo que defendeu o Santa Cruz, e o arqueiro estava em uma noite inspirada, se bem que ele quase se deu mal nessa jogada. Mas, só foi um susto, porque no segundo tempo, olha só a grande defesa que ele fez na cabeçada de Fabinho. E Jordan provou que goleiro bom também precisa ter sorte, e ele teve muita nesse lance. O Sport pressionava em busca do gol, mas estava difícil furar o bloqueio da equipe catarinense. E a melhor chance de gol foi do Brusque, Fernandinho recebeu na área, encarou a marcação e chutou com muito perigo. Os rubro-negros continuavam insistindo, com Bill e com Blas Cáceres. Porém, não deu, e o jogo terminou com o placar de Sport 0, Brusque também 0. Resultado que culminou na queda do técnico Gilmar Dalpozo, que deixou o clube depois de 21 jogos, com um saldo de 8 vitórias, 9 empates e 4 derrotas. E aí E aí E aí E aí